Tudo o que fazemos tem como principal objetivo construir um futuro melhor. É por isso que nos tornamos especialistas em transformar. Transformamos o compromisso com a sustentabilidade em nossa essência. E nossas florestas em referência mundial em produtividade. Transformamos nossa matéria-prima em produtos de usos múltiplos, renováveis, recicláveis e biodegradáveis. E a interação com nossos clientes em verdadeiras parcerias de negócios. Oferecendo soluções inteligentes para as mais diversas necessidades. E é claro, melhorando seus resultados. Transformamos nossas operações em oportunidades para milhares de pessoas. E construímos nossas relações com respeito e ética, gerando experiências positivas. Tudo para inspirar as próximas gerações a nunca parar de transformar. Klabin 120 anos. Transformar o futuro é a nossa matéria-prima.